Foi um jornalista que ficou provavelmente mais de uma hora lá olhando a comunidade. Foi um jornalista que soube perceber que tinha alguma coisa emergindo naquela comunidade. Por outro lado, a própria comunidade viu que necessitava daquelas informações e se auto-organizou para produzir. Para dar suporte a ele? Para dar suporte a ele. Sérgio Abrancho, como é que você vê agora, de novo, como o pensador? Diniz, esse é um exemplo muito interessante, porque ele, na verdade, ele mostra de uma forma intuitiva uma tendência que já foi, por exemplo, nos Estados Unidos, percebida como uma fonte de negócios jornalísticos. E o jornal hiperlocal hoje é muito mais bem sucedido do ponto de vista de captação de leitores e de notícias e de diversidade de recursos nos Estados Unidos do que o grande jornal geral. Essa, por outro lado, agora, esse rapaz, ele é uma espécie de geração intuitiva, espontânea, de duas tendências muito importantes, que é o jornalismo cidadão, quer dizer, o cidadão se substituindo ao repórter que não chega lá, dando o seu testemunho e tentando fazer isso da melhor forma possível, e dessa tendência do jornalismo hiperlocal. Isso, do ponto de vista desse processo de transformação que nós estamos vendo, na verdade, eu diria que é uma sinalização de uma coisa que vai proliferar, ela vai aumentar. E a Knight Foundation, por exemplo, nos Estados Unidos, percebeu essa necessidade e está treinando gente para fazer o jornalismo hiperlocal, exatamente para fazer com que ele possa ter a ética e a técnica do jornalismo como suporte nessas áreas. Quer dizer, então nós temos aqui um caso diferenciado, quer dizer, isto é, embora ele não seja formado, ele está ainda... E não é o único, né? Tem muitos outros como ele. Sim, sim, claro. Então vamos pegar esse porque humaniza a doutrina. Mas ele não é formado ainda, mas ele não está produzindo dados, ele está produzindo jornalismo, não é? Ele está, às vezes é precário, está mal paginado, tem umas brincadeiras aqui. Mas isso é jornalismo, é proto-jornalismo. Como é que você... Não, é aquela história, eu acho que é um proto-jornalismo no sentido de que ele já tem um mínimo de preocupações com a informação que ele trabalha. Eu acho que aí está aberto um outro campo de atividade para o jornalista que até hoje nunca foi explorado, que é o ser o tutor em matéria de formação de informação. Porque o jornalista até agora era o operário da informação, aquele que montava um jornal e eram quase apertador de botão e de parafuso para fazer um jornal. A internet provocou uma mudança nessa realidade e hoje você tem pessoas como esse menino, e que são muitas, quer dizer, a quantidade de blogs hiperlocais nos Estados Unidos já supera mais ou menos os 8 mil, é muita coisa. Agora, essas pessoas estão entrando no universo da informação sem ter um mínimo de preparo. Quer dizer, elas têm uma enorme dificuldade em distinguir o que é fato do que é um rumor. E aí que entra o papel do jornalista. Não como sujeito que vai dizer como é que vai ser, mas como um orientador. Quer dizer, é uma função que os americanos chamam hoje de gatewatcher. Quer dizer, aquele que identifica onde estão as fontes de informação e sugere às pessoas como um. Gabriela, tem um dado nessa matéria, que é uma matéria curta, mas é riquíssima. Quando ele diz, o René Silva, ele diz que ele não sabia o que era uma reunião de pauta e foi procurar saber na internet. Quer dizer, as ferramentas se integrando, não é? É a sua especialidade, né? Eu acho que a grande função da internet é não só possibilitar que você produza informação, mas também que ela produz visídeos para auxiliar em todas as etapas do processo jornalístico. Pode tanto buscar informações de como fazer, pode usar para buscar fontes, pode usar para publicar a notícia, pode usar para fazer a notícia circular depois. Então, não é apenas a questão de... Claro. E existem sites que ensinam a fazer jornalismo. Você tem alguma experiência nesse caso? Não. Mas eu acho que seria válido. Quer dizer, você... Claro que não vai dar diploma nem nada, mas preenche essas lacunas que a sociedade sente, não é? Como é, Sérgio? Ah, eu acho que isso é... De novo, essa convergência das mídias para várias utilidades, né? A quantidade de cursos oferecidos por jornalistas, bancados por instituições importantes do ensino jornalístico no mundo, treinando jornalistas e não jornalistas, nas técnicas de investigação, de apuração, como separar rumor de fato, como buscar informação mais difícil, como tratar números. Essa é uma outra questão fundamental, né? Quer dizer, como tratar adequadamente números, não se deixar se enganar pela aparência dos números. Isso tudo também você encontra na internet. E vai haver um momento, obviamente, em que a sala de aula vai ser superada pela websfera. Ou pelo... Complementada. É, pelo ensino online, né? Muito bem. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, no nosso debate de hoje, uma questão fundamental. É possível um jornalismo sem jornalistas? E aí temos uma pergunta que vem, vem de longe, vem do Belém do Pará, do Valdecir Amaro. Ele lança essa pergunta aqui para os convidados. Vocês acham que a internet deixou as pessoas, inclusive os jornalistas, mais preguiçosos? Castilho. Olha, eu acho que, na verdade, não. Porque criou, foi uma série de desafios novos para o jornalista. Quer dizer... Exigências. Exigências novas. Quer dizer, a principal exigência é a contextualização de informações. E contextualizar a informação não é fácil, não. Requer não só, quer dizer, dados, como principalmente conhecimento e experiência. Então, é isso que vai obrigar o jornalista, necessariamente, a ter que trabalhar mais ainda. Por quê? Porque ele está lidando com uma massa cada vez maior de dados e fatos e processos, etc. A demanda é maior? Ah, não. Oferta de dados. Ele tem que processar tudo isso. Quer dizer, fica muito mais complicado. Agora, vai exigir uma qualificação dos jornalistas muito maior que a que nós temos hoje na média da classe. Gabriela, como é que você vê essa pergunta do Valdecir Amaro, lá do Belém do Pará? Também tem o outro lado. A questão da internet, aquela questão da ânsia de atualização contínua pode levar a produzir também muitas notícias que não têm um grau de aprofundamento muito grande. Aquela questão, por exemplo, com a questão das redes sociais, a notícia que traz um tweet. Fulano disse no Twitter. E não complexifica a informação, apenas traz aquilo. É uma declaração. Uma declaração. E não vai além. Então, a ânsia de publicar também leva a ter um jornalista, alguns jornalistas um pouco mais preguiçosos. Mais superficiais. E, Sérgio, como é que você... Eu acho que tem esses dois lados. De um lado, tem essa explosão de informação que aumentou a tarefa do jornalista, aumentou o trabalho, aumentou a responsabilidade de separar o joio do trigo ali, naquela montoeira de informação. E, ao mesmo tempo, você acaba podendo não ver coisas que devia ter visto. Então, o trabalho aumentou. E tem esse lado, que a Gabriela falou também, que permite ao preguiçoso fazer uma matéria rapidinho ali, sem levantar. Exatamente. Dar uma embromada e fazer uma matéria sem sair da redação. Mas isso não significa que a gente não precise do trabalho de campo e da checagem loco. Outro dia, eu estava conversando com uma repórter que faz polícia, e ela estava contando das experiências dela de campo e tal, e achando até que, agora que ela saiu de polícia, que ela está um pouco parada demais. E, de repente, ela encontra com uma outra pessoa, e elas se cumprimentam e elas dizem, nós nos conhecemos debaixo de um automóvel, num tiroteio, na favela. E o curioso é que uma era de jornal convencional, da imprensa impressa, e a outra era de um blog. Mas as duas faziam apuração e as duas faziam trabalho jornalístico, fazendo campo. Então, na verdade, aumentaram as dimensões da tarefa do jornalista. O jornalismo não morre, a notícia não acaba, mas as plataformas proliferam, se multiplicam, e aí a tarefa fica mais complexa.